Os rinocerontes já vagaram por muitos lugares da Europa, Ásia e África, e eram conhecidos pelos primeiros europeus que os retratavam em pinturas rupestres. No início do século 20, 500 mil rinocerontes vagavam pela África e Ásia. Em 1970, o número de rinocerontes caiu para 70 mil. E hoje, cerca de 27 mil rinocerontes permanecem na natureza. Poucos rinocerontes sobrevivem fora dos parques e reservas naturais, devido à caça furtiva persistente e à perda de habitat ao longo de muitas décadas. Vem cá, você já se perguntou que animal mataria um rinoceronte? O rinoceronte adulto não tem predadores reais, além dos humanos. Os jovens rinocerontes podem, no entanto, ser vítimas de grandes felinos, crocodilos, cães selvagens africanos e hienas. Mas um rinoceronte ferido ou doente pode sim ser abatido por um clã de hienas ou por um grupo de leoas. Hienas atacam uma mãe com seu filhote. Embora seja verdade que os rinocerontes adultos não sejam ameaçados por outros predadores animais, na maioria das vezes, eles correm o risco de serem massacrados pelos predadores mais cruéis de todas as coisas. os humanos. Mas as hienas pintadas são seres que realmente não conhecem os limites até onde podem chegar. Se tiver a oportunidade, uma hiena atacará até um elefante. Elas espreitam os rinocerontes. A mãe fica atenta na defesa. Hienas são seres atrevidos e insistentes. Podem ficar horas e horas numa caçada até que a presa fique cansada. A mãe tenta proteger o filhote a todo custo. Hienas não desistem fácil de uma caçada. Mesmo que a presa seja um filhote de um rinoceronte. Diz aí, admira ou odeia hienas? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.